De uma bebê de apenas três meses de vida que morreu num acidente na rodovia Miguel Jubran, em Assis. Foi durante a madrugada. Tá a foto da família aqui. Tá a foto da bebê, inclusive, uma ajuda de ação. Por quê? Porque o carro da família, em que ela viajava com os pais e um amigo, foi atingido por outro carro. E o motorista que provocou a batida estaria bêbado, estaria embriagado. E aí o bonitão se negou a fazer o teste do bafômetro. Vai, na tela do balanço. O acidente foi nesta rodovia, que liga o oeste de São Paulo ao norte do estado do Paraná. Pai, mãe e filha de apenas três meses viajavam na companhia de um amigo neste carro. Eles iam de Apucarana para Sumaré, onde visitariam parentes. Na altura do município de Assis, o passeio foi interrompido por uma tragédia. Um outro veículo bateu no carro. Esse daqui é o veículo onde estava a família. A gente percebe que a colisão traseira foi muito violenta. Dá só uma olhada como é que ficou esta parte do veículo. Aqui no interior estava a família. A criança de apenas três meses estava acomodada adequadamente na cadeirinha. Mas ela sofreu um grave traumatismo craniano. Dá só uma olhada como é que ficou o carro. Depois da colisão traseira, esse veículo capotou várias vezes e caiu numa ribanceira. A operação de socorro foi muito complicada. Laura Bessel Silvério chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Os pais e o amigo da família tiveram ferimentos leves. O motorista do carro, que teria causado o acidente, apresentava estar embriagado segundo a polícia rodoviária. Wesley Alves de Souza, de 27 anos, mora em Tarumã e disse na delegacia que ingeriu bebidas alcoólicas das nove horas da noite a uma da madrugada e que iria para a CIS em um outro bar. Ele se negou a fazer o teste do bafômetro. Nossas leis atuais, elas não obrigam que seja submetido ao teste, caso ele não queira. Porém, os policiais militares, com base nos sinais notórios que ele apresentou no local, ou seja, fala pastosa, olhos avermelhados, odor etílico, prenderam em flagrante o condutor do veículo causador do acidente. Foi apresentado na delegacia de polícia, onde foi ratificada a prisão. No primeiro boletim de ocorrência, Wesley foi acusado de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa, quando não há intenção. Depois da confirmação da morte da menina, um outro boletim de ocorrência foi feito. A família da criança quer que Wesley fique preso e pague por tudo o que causou. Pô, é da vida, se tivesse condução. Mas, infelizmente, não é sempre assim que acontece, né?